Os youtubers são responsáveis por produzir conteúdos audiovisuais e publicam no site, ganhando uma boa quantia conforme seus vídeos vão conseguindo mais visualizações. Esses profissionais são chamados de influenciadores digitais, e não há como negar, eles se tornaram um fenômeno na internet. Nomes como Bianca Andrade, Camila Coelho e Whindersson Nunes são bem conhecidos entre os internautas e sabem direitinho como fazer sucesso no YouTube. Entretanto, antes de somarem milhões de inscritos, eles eram muito diferentes, duvida? Então veja agora o antes e depois de alguns youtubers famosos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.